Ó o Zecas, Marquinho, vai torcer por mim? Vou falar, Zecas, o silêncio é a resposta, mandar pra ele. Tá, tem um EZ ali do outro lado, beleza. Será que mais uma chance pro Fiddle, galera? Ah, o cara pediu Nami, mano, eu nem sei se eu tenho Nami, mano, é melhor eu pegar Fiddle aqui. Meu Deus! Beleza, 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 bora, 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 bora. Faltava um segundo, tá ligado, mano? Pô, fudeu, galera, e aí? Fudeu, mano. Nossa, agora fudeu, véi. Vamos descobrir agora se esse é fácil ou não. Mano, olha o time do cara, mais um jogo aqui que dá pra ver que tá draft diff, ó, mano. É Zey, Yumi, Oriana, Shinzao, Riven, já tá draft diff, tá ligado? Se eu tivesse assistindo minha live e apostando, mano, já apostava na minha derrota. Olha o time dos caras, mano. Não tem como ganhar esse aqui. Ó, a não ser que esses silos fiquem fortes, ó. Acho que dá pra dar, hein, galera? Esse tipo de jogo, assim, que tem cara que vai perder, eu vou lá e ganho, tá ligado? Acho que dá pra dar esse aqui, velho. Pode ir, pode ir que eu tô colando. Beleza, beleza, véi. Já tiramos o flash do cara ali, mano. Beleza, demais, véi. Aqui, ó, flashou. Coisa linda. Eu podia ter dado flash auto-ataque nele, e esperado ele flashar, e quando ele flashasse eu tacava o Qzinho, tá ligado? Deixa eu ver se eu lançar braba nesse mid aqui. Flashou, tá bom. Flashzinho, tá bom? Será, mano? Flashzinho aqui da Oriana aqui. É fácil de punir depois, né? Vamos ver. X alta mid, né, mano? Mas não ganho esse 2v2 aqui nem se quiser muito, galera. Eu ganho por causa dos minions, tá ligado? Mano, acho que eu podia ter dado um flash auto-ataque nesse cara, hein, mano? Pô, eu podia ter dado um flash auto-ataque nele, hein, galera? Pô, gostei do meu lecinho, mano. Vocês estão vendo que lecinho não é muito difícil, então, mano? Na moral, galera, dá uma nota pra esse lecinho aí, mano. Que nota que vocês dariam aí? Papo reto, mano. Caralho, se eu desse o flash auto-ataque no cara lá, ia ser muito lindo, mano. Entendeu o que ele fazer, coitado? Opa, ele ganhou aquele tempo ali, mano. Se eu soubesse... Nossa, se eu soubesse, eu tinha ido lá. Posso pegar nível 6 e... Nossa, mano, não imaginei que o Zeca ia comprar esse tempo bacana aí, não, mano. Olha, o Zeca tá tentando, hein, mano. Acho que eu mato os dois, hein, galera. Se eu for bom, eu mato os dois, hein. E aí, galera, uma nota pra essa minha play. Pô, mano, se eu fosse bom, mano, acho que eu tinha matado os dois, velho. Se eu fosse bom e tivesse mirado o flash, tá ligado? Saca? Matou? Hum, agora fodeu. Tem uma pink aqui, eu não vou tirar ela, não, mano. E torcer pra dar tempo de fazer esse Aronguige antes de eu morrer. Antes de chegar alguém aqui, na real. Safe. Bot lane tá ganhando, então isso é o que importa, tá ligado? E tiramos o flash da Oriana mais uma vez. E provável que vamos tirar ela da lane. Só que vai aparecer um X ao mid dentro de alguns segundos. É. Podia ter avisado o cara, mas consigo me culpar mais uma vez, mano. Se a Z tá morta e não sabe, galera. Tanto que é fácil fazer a play malevolente assim de Lessim, mano. E só apertar o R e dar o Qzinho depois. Não tem segredo, né, velho? Se liga, galera. Se liga, se liga, se liga. Acho que não precisava. Acho que não precisava de eu fazer a play desse jeito, não, mano. Mas tá bom, tá ligado? Matei, tá ligado? Mas acho que não precisava do flash, não, saco? Porque eu queria dar IK nele, mas eu não consegui, velho. Mano, eu fiz o bagulho pra ser mó bonito. Foi mó estranho, velho. Mas eu matei, tá ligado? Então foda-se, velho. Importante é matar, velho. Mano, eu falo pra vocês que Xin Zhao é o boneco mais fácil do LOL. Que qualquer idiota, mano, qualquer bobo joga bem de Xin Zhao. Xin Zhao não, Lessim. A prova é que eu tô conseguindo fazer o básico. Essa é a prova que qualquer bobão faz o básico de Lessim. Eu, ó lá, eu aqui, ó. Tipo, não precisa fazer em sec, né? Faz o básico, mano. É só fazer o básico. Não tem por que inventar a moda. Mano, eu quero virar nesse cara. Por que que o Silas tá com medo, velho? Eu queria muito virar nesse cara, velho. Ah, o EZ tá atrás, né, mano? Realmente com o EZ não dá. Ó, se liga, hein? Ó, a movimentação dele tá aqui, aqui, aqui. Ah, feels bad, mano. Caralho, vocês viram a minha noção de movimentação de mapa, mano? Isso é um bagulho muito zica que eu tenho. Papo reto, tipo, eu vou saber onde o cara tá, mano. Se ele andar reto, né? Agora, se ele fazer curva, aí é foda. Esquece, galera. É o Lessie do Kenz. Esquece. Vambora. Deixa resetar essa paço aqui, hein, não. Deixa resetar, não, mano. Tem que tomar cuidado. Ai, mano. Esse cara é burro, hein, mano. Caralho, o cara não percebeu que se ele se mexesse, ia deixar resetar, tá ligado? Aí, tá bom, tá bom. Pode ir lá que eu solo aqui. Tá de boa, seu. Sei lá, acho que eu vou dar um relato pra ele aqui. O cara sabe que ele foi um pouco burro ali, mas não tem problema, não. Por que tá tão tryhard? Ué, zóio, eu tô de Lessin, pai. Pra não fazer feio. Vambora, campeão mais roubado do LoL aqui, Lessin. O campeão é roubado, né, mano? O campeão é roubado, o campeão é roubado. Fiz nada demais ali, mano. Nada demais. É o campeão que é roubado, mano. Kenz, uma dica pra sair do Platina 1. Nome, disse. Ganhe, ganhe as partidas. Não sei se você tava preparado pra escutar essa, paizão. Ai, mano. Meu Edronado não pegou neles, mano. Caralho, velho. Eu acho que se eu consigo fazer meu Edronado pegar neles, eu batava, velho. Deixa eu ver o range dessa paçoca. Dá pra ver? Dá, né? Uai, mano. Quantos SQM é esse range, ó? O E do Lessin. Comparar com o E do Lessin. O E do Lessin é um pouquinho maior, né, mano? O E, Hemodrenário. E. Tá, é quase igual o range. Aliás, é o mesmo, mano? Pera aí, galera. É o mesmo, mano? Olha aqui. O Hemodrenário e o E. Vai até a bundinha do Lessin ali, ó. Morto. Então, aqui. Não, é um pouquinho menor, né, mano? Olha lá, ó. Olha lá, pega na cintura. Esse aqui pega na... É um pouquinho menor, né, mano? É um pouquinho menor. Tô aqui, família. Melhor a do Insec, hein, mano? Hora do Insec, cachorro. Ai, ai, ai. Que negócio fácil, hein, mano? Jogar de Lessin. Olha que dificuldade jogar de Lessin, mano. Easy. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Não! Valeu, Luke Smith. Obrigadão pelo Prime com a gente aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Obrigadão pelo apoio aí, papai. Jogão, galera. Jogão, jogão. Sem muitas dificuldades. Vou jogar aí a outra de Lessin, mano. É por isso que eu não subo de ela. Eu não jogo com o boneco do Meta, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 PUSH PUSH